Oi gente, tudo bem? Aqui é o Polaco com mais um vídeo e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma case que eu adquiri para os Airports Pro, tá? O que que acontece? A gente derruba, a gente risca, coloca no bolso, na gaveta, na carteira, na bolsa, na mochila, enfim. E eu adquiri essa case aqui, ó, da Catalyst, tá? Vocês encontram ela no site da Apple. É uma case muito boa, eu já, é um unboxing fake, né gente, porque eu já abri, mas eu vou mostrar para vocês o que que vem dentro da caixa, se vale a pena tudo isso, porque ela é bem cara, tá em torno de 300 reais, um pouco mais, 300 e alguma coisa, né? Então vamos lá, gente. Ela, antes de mais nada, aqui tem algumas informações sobre ela, né? Não dá para visualizar muito com a câmera aqui, mas ela é, ela tem certificação IP67, né? Que é proteção contra respingos e água, né? Tem, é, proteção contra poeira, né? Contra, e também quedas, ela é bem resistente. Eu vou abrir para vocês darem uma olhada o que que vem no conteúdo da caixa, né? Aqui a frente, né? Vocês podem visualizar, tá? Até fala ali waterproof and droopproof, né? AirPods Pro. Então ela vem assim, ó, é uma gavetinha, bem bonita por sinal, né? Tá? Olha aqui. E ela é uma case muito linda, gente, muito linda. Aqui ó, desenho do impacto, né? Uma queda, né? Aqui não tem nada. Aqui tem o desenho de como ela é a parte interna, né? Do caso substrato, a matéria. A parte inferior tem código de base e tudo mais, né? Então vamos tirar da caixa pra vocês verem. É, assim, né? Enfim, ó, tem uma, puxa aqui uma gavetinha, ela sai, aqui ó, não tem mais nada dentro. Aí aqui, abrindo, ela tá desse jeito, ó. Vou tirá-la, depois eu mostro pra vocês. Aqui dentro tem, né? Abrindo, nós temos a alça, né? Mais nada. Essa alça é usada pra fixar na case, eu vou deixar ao lado. Aqui, o que vem mais? Vem um manual, né? Vem mais um manualzinho. Um manual até gigante, por sinal, pra uma casezinha, né? De fone de ouvido. Enfim, manualzinho. E aqui vem a case, né? Ó. Essa é a parte frontal, né? Aqui tem, vocês não vão conseguir visualizar, talvez. Dá aqui pra, dá pra ver aqui, ó, uma parte já meio escurinha. Ali ele é um, vou virar aqui assim, ó. Você consegue ver aqui, é pra o ledzinho, tá? Aqui quando a gente mexe no AirPod, ele tem um ledzinho. Esse ledzinho vai aparecer, né? Transpassando o silicone. Então vamos lá. Aqui, ó, ele tem isolamento na parte inferior, um isolamento pra, que é a base do carregamento, aonde você vai carregar ela, né? O AirPod. Então vamos montá-la. Primeiro a gente vai, vai tá abrindo ela aqui, né? Pra colocar o AirPod. Aí eu mostro mais com mais detalhes. Eu até tava pensando, será que isso aqui não quebra de ficar abrindo e fechando? Mas enfim. Deixa eu só ver aqui. aqui. É assim. Então, ó, a parte de trás fica com esse desenho no botão. Então desenho no botão aqui, aqui atrás, vocês não vão conseguir visualizar, eu acho. Enfim, vou colocar aqui. Ela entra bem justinha, porque ela vai proteger contra a água também, né? E aí fica assim, ó. Tá? Fica assim. Aí o que acontece? Eu puxo pra cima, ó. Puxo pra cima, né? Fica assim, ó. Uma palavra feia, né? Pra dizer o que isso aqui faz, ó. Você arregaça ele, você arreia ele pra baixo, ó, pra poder abrir o fone de ouvido, né? Tá? Aí você fecha o fone estojo, aí você ergue novamente, ó. Fica assim, ó. Desse jeito. Aí eu vou colocar a basezinha, né? Que a base, deixa eu ver, pela caixinha, é, o engato fica pra cima. Fica na parte inferior, então fica assim. Ela vai ficar assim. Então eu tenho que colocar por aqui. Dua volta, ela fica assim, ó. Tá? Aqui você pendura na bolsa, na carteira, né? No cinto, né? E não cai. É isso que é fantástico. Você não perde ele. Você pendura na cinta onde você quiser, porque ele não vai abrir. Ele tem toda essa base aqui, ó, de silicone, ó, que ele vai manter. E ela é grossa, ela é resistente, né? E aqui, ó, o feixe pra você prender ele. Fecho, né? Fecho pra prender na calça. aqui, pronto, você vai fazer o carregamento do AirPod, ó. Consegue visualizar aqui. E aqui, a parte, ó, ele tem um, ele tem um, um, tipo um canal, uma canaleta, um canal em volta, né? Que daí ele, quando você fecha, ele trava aqui. Ó, travou, ele não entra água. Bem isoladinho. Aqui é, aqui é pra poder puxar e abrir, né? E, e esse é o que, essa é a case da Catalyst, tá? Pra quem queria saber como ela é, ela é linda, a cor dela, a coloração e tudo. Tinha, havia uma outra, uma vermelha, se eu não me engano, preta, não me recorto. Havia mais três cores, mais duas cores. Mas eu fiquei encantado com essa azul, né? Então, ela está aqui pra vocês verem. E olha, gente, eu gostei muito dela. Ela protege de verdade, ela não é igual aquela case de vinte, trinta reais que você compra por ali, que é molenga, molinha, não. Essa é resistente, ela é forte, ela vai proteger mesmo, ela está protegendo. Não cai o fone de ouvido, não cai de jeito nenhum, porque o estojo não abre. Você pode pendurar. Claro que você não vai pendurar na bolsa ainda. Eu moro no interior de Goiás. Interior, modo de dizer, é uma cidadezinha de Goiás, né? Então, aqui não tem perigo de eu sair com isso aqui pendurado na bolsa. Mas em São Paulo, Rio, cidades maiores, já eu não recomendo, né? Isso é mais pra você engatar no cinto e jogar dentro do bolso, né? Que você não perca. Gente, não deixe de curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal, tá? Compartilhar, fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu estarei respondendo a todas, tá? Um grande beijo, um grande abraço, tchau!